E aí, você gostou dessa Cuba? Achou top essa bancada, bonita não é? Pois é, fica com a gente então que eu vou te fazer um passo a passo agora detalhado deste projeto para fazer. Vou te falar os custos. Pessoal, estou falando de custo de material, não estou colocando custo de mão de obra, é você que vai definir o custo de mão de obra do seu projeto. Então, vou te mostrar como compra um material barato, como que faz esse projetinho super fácil, super recomendo para quem está começando e um produto rentável. Esse produto tem uma venda ótima, ótima, ótima. Então, fica ligadinho, vou fazer um passo a passo detalhado, te dar muita dica neste projeto aqui. Se inscreve nesse canal, ativa as notificações e fica o dedão nesse like. Ó, essa aqui é a peça de piso que a gente vai realizar esse projeto. É uma peça de 1,20 por 60 aproximado, porque ela dá mais um pouquinho, ó. Ela está dando um pouco mais de 62 com um pouco mais de 1,21, mas a ideia é a gente trabalhar um porcelanato de 1,20 por 60. Essa bancada a gente vai confeccionar ela gastando apenas uma única peça de piso e eu vou mostrar a ideia de dimensões para você. Ela só tem 3 cortes, é uma peça sem rodopia. A ideia é entregar ela sem rodopia para a gente gastar uma única peça e eu te garanto com ela que ela vende. Rodopia não é obrigatório, saia de retorno não é obrigatório. Então, esse é o projeto específico. Presta atenção nesses detalhes para você ganhar um bom dinheiro, fazer um projeto bonito e bacana. Uma peça de piso, 1,20 por 60 e eu vou te mostrar quanto que eu paguei e como que eu compro um piso deste preço. Pessoal, dá uma olhada nisso aqui, ó. Viver de porcelanataria não é só aprender a cortar e colar, não. Você tem que aprender a comprar também. Esse aqui é o Nero Venato Polido, 1,80 por 60. R$ 30,00 no metro. Agra Tanacri Porto Belo, 1,80 por 60. R$ 30,00 no metro. Tudo aqui, ó. 1,20 por 60, Embra Marco, Dami, Castelli. Tudo na faixa de R$ 10,00 a R$ 15,00 a peça. Pô, mas como que você compra isso? Você está vendo essas etiquetinhas aqui? Esse aqui é produto que estava no expositor, estava lá na soba, que tem um pequeno danificado, que os seus cantinhos estão quebrados. Então é assim que a gente compra, né? Eu fico fazendo visita nos depósitos aqui da cidade. Chego lá, porcelanato que tem pequenos danificados, que tem algumas avarias, por exemplo, como essas aqui, ó. Tudo isso aqui é porcelanato que eu vou pagar na média de R$ 10,00, R$ 15,00. Porcelanato desse que sai em média, no preço normal, até R$ 100,00, R$ 120,00 a peça. Então, para que você já entenda, a primeira coisa que a gente já definiu foi o custo do piso. Vamos colocar R$ 15,00. Então eu estou gastando R$ 15,00 para confeccionar essa bancada de piso, de porcelanato. Presta atenção, estou dando custo, valor de material para fazer o projeto. A gente vai gastar uma latinha de massa plástica na média de R$ 10,00, vai gastar uma bacia de louça na média de R$ 100,00 para baixo. Até R$ 50,00 você consegue comprar, dependendo da marca. É um projeto que você pode entregar ele até com uma torneira e válvula. Eu recomendo, porque vai instigar mais o seu cliente a comprar. Mas se não tem, entrega ele pelo menos com a bacia. Então vamos lá, R$ 10,00, R$ 15,00 de porcelanato, mais R$ 10,00 da massa, já deu R$ 25,00. E mais R$ 100,00, um pouco você gastou R$ 100,00 de bacia. R$ 125,00 para fazer essa bancada de 1 metro por 50. Falando sobre a bacia, essa aqui é uma bacia de sobrepor. Você vê que o acabamento dela é por cima. Quando você for comprar a sua bacia, pesquise ela como bacia de sobrepor. Essa bacia você vai achar na internet, no Mercado Livre, ou talvez nas lojas da sua cidade. Na média de R$ 50,00, R$ 70,00, R$ 100,00, até R$ 120,00. Mas por R$ 100,00 com certeza você compra uma bacia dessa. Não importa a marca, estou usando uma branquinha que eu tenho aqui, que eu acho bonita, que vai dar certo com o projeto. Massa plástica, vai gastar uma latinha de massa plástica para esse projeto. De preferência, branca. Ah, você não encontra massa plástica branca, não? Vou deixar no card aqui, ó. Aqui em cima aqui, ó. O card. Para você aprender a fazer sua massa plástica branca, bem branquinha mesmo. Poder estocar ela na sua casa aí, para não perder ela. Então, confere esse vídeo lá, que você vai aprender. É desse jeito que eu estou usando essa massa. Eu confeccionei a minha massa branquinha aqui, para gastar menos, né? Ficar mais barato ainda o meu projeto. Agora, a gente vai lá fazer o corte dessas três peças aqui. Pessoal, essa aqui é para você, né? Que às vezes trabalha sozinho, com a sua bancada, nunca valente assim como eu, né? Sua riscadeira. Eu uso o meu suporte regulador de altura, para nivelar a peça para mim, ó. Para deixar ela niveladinha e apoiada. Para eu conseguir trabalhar sozinho e ter um corte reto. Às vezes o seu corte quebra torto, por vários motivos. A máquina está suja, não está lubrificada, a pressão que você está colocando. E o alinhamento da peça também, tem total influência. Então, sempre coloque a sua peça bem alinhadinha, bem apoiada com a bancada. Ó, já cortamos as peças, né? Já está tudo arrumadinho aqui. As peças da frente ali, as suas saias, são com 10 centímetros. Tanto as duas laterais pequenas, quanto as duas laterais maiores. Pessoal, vou iniciar os cortes 45, na minha bancada inclinada. Eu vou deixar no card aqui também, um vídeo sobre essa bancada. O projeto dessa bancada, eu disponibilizo para o pessoal do nosso grupo de iniciantes. Se você quer esse projeto em SketchUp detalhado, é só participar do nosso grupo. Solicitar ele, que ele é enviado para você. Ajuda bastante na questão do meu posicionamento, da posição que fica a peça. Então, a gente vai estar fazendo neste vídeo. Ajuda bastante na questão do meu posicionamento, da posição que fica a peça. E aí Vamos lá. 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 o canalizador na massa para dar tempo de você colar as três peças de uma vez esse processo dispensa esquadro coloquei menos catalisador a gente tá fazendo o acabamento tocando bem menos e agora eu vou passar mais rápido possível tanto aqui por cima quanto por baixo estrega bem a massa é ela vai dar na campanha um pouquinho agora é hora de usar aquela fita vamos colar a próxima tem que ser meio rápido nessa hora se a massa começar a emborrachar você já perde a colar e agora dá aquela passada de dedo na massa ali ó para ficar bem coladinho agora eu mostro para vocês tudo agora é bom isso aí ó dessa maneira a gente consegue colar as três laterais de uma vez aqui só dizer que eu passo o dedo ou a espátula por baixo para vocês preencher fazer a massa subir um pouquinho se vocês preferirem depois dela ser que vocês podem virar ela ao contrário e fazer um preenchimento melhor já deu uma meia preenchida na parte de cima mas depois a gente ainda vai retificar para dar o acabamento agora ela vai dar uma secadinha e já já a gente já vai fazer a abertura dela dá acabamento e a nossa bancada já está pronta já tomou forma eu tenho cara de bancada a nossa peça já tá seca a gente já vai tirar essas fitas essa fita automotiva cola bem vamos tirar o excesso de massa e já vão estar iniciando a marcação para furação da bacia bom isso aqui é aquela hora que a gente faz um famoso processo de retípica que você tem que dominar bem vou mostrar para vocês a diferença que eu já fui vou passar uma lixinha de mão sei que molhado grão 220 se que a única lixa que eu uso só para ficar aqui com que ela disse e já tá pronto para fazer o acabamento agora de cá eu ainda não fiz a retífica somente isso esse é o processo da retífica retífica ela serve para deixar a peça chanfrada né bateu o semi bisote que a preparação para o acabamento da minha esquadria e logo após você passa um lixinha tirando qualquer craquelar então essa peça aqui visivelmente ela tá no ponto de acabamento vamos fazer a marcação agora da cuba para fazer essa marcação você vai pegar a sua bacia né se ela tiver a sua a marca dela o nome dela você joga para o lado de casa e coloca ela centralizada aqui ó 29 29 então aqui eu centralizei e aproximadamente uns dois ou três centímetros ó deixei dois centímetros e meio aqui na frente então agora ó marcação e eu vou achar o centro dessa bancada um metro e um e meio da pouco mais de 50 e meio a metade e a marcação da furação a mais ou menos dois centímetros daqui da bacia para cá é a furação da torneira retirada e para pegar a peça eu vou pegar essa marcação que eu fiz aqui essa marcação e vou jogar ela um centímetro para dentro pode ser a mão mesmo e essa aqui ó é a marcação inicial que eu fiz e eu joguei ela um centímetro para dentro em todo o contorno você observou que eu só fiz a marcação com a serra e eu não não vazei o corte porque porque a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer essa furação então eu marquei porque eu vou jogar água não marcação som para fazer o corte e você vai preparar só só sua esmeduladeira vai tirar a primeira flange e a gente vai trabalhar com serra com a própria porcelanato de 35 milímetros só para começar e depois vai usar um mais grosso de 32 milímetros para finalizar a furação pessoal antes iniciar a furação é eu tava passando batido ali esqueci da gente fazer a colagem do reforço de torneira é você vai colar um pedacinho de piso aqui ó na onde você vai fazer a furação da torneira então ele vai dar uma secadinha e eu vou colocar um tijolão aqui de baixo aqui um calço para fazer a furação de cima para baixo sem o perigo da vibração vamos iniciar a furação já agora eu já coloquei o calço tijolão aqui do lado de baixo então tá apoiado essa peça não tá tá solta a esmeduladeira em alta rotação a vasilinha com água e já fez a furação o que eu preciso fazer é só essa marcação aqui só a limitação do que tá agora eu vou furar com a outra e pronto agora a gente conseguiu uma furação lisa livre e de cá que é lado e rápida então esse é o sistema agora a gente vai fazer essa abertura aqui bom gente já fez a furação aqui eu dei um ajustezinho aqui para entrar mais firme né é não faz uma furação muito aberta é melhor fazer mais fechada e depois você desfastar para não ter perigo e agora vamos testar segura ela por dentro ok nossa bacia ficou justa e agora a gente vai dar acabamento já tá furado não dá acabamento na bancada como eu falei essa bacia eu não vou colar ela mas eu vou mostrar para vocês como que faz a fixação dela também não dá acabamento aqui primeiro passo é a gente limpar a minha esquadrilha de preferência com o álcool eu uso aquele álcool para a churrasqueira para acender churrasqueira tira sujeirinha da minha esquadrilha vamos lá fazer o acabamento da massa plástica agora como o piso é branco a gente já vai usar a massa plástica branca como eu falei a massa que a gente mesmo fabricou deixei lá no card se você não viu deixar aqui de novo para você tá conferindo como fazer sua massa plástica vou fazer uma pequena quantidade o bastante catalisador só como aqui tá muito quente ela vai secar rapidinho né a gente vai cortar com o estilete e repassar massa branca normalmente a gente repassam as três quatro vezes bom pessoal a gente já terminou a a parte de emmaçamento que eu cortei todas as massas aqui até o presente momento a gente não usou lixa é em nenhuma vez tenta usar o mínimo possível de lixa nos seus projetos com acabamento só passando massa e cortando ela com estilete e agora que a massa tá bem ainda bem finadinho aqui ó agora a gente vai passar uma lixinha só para dar uma quebradinha e fazer a queima do projeto vai pegar a lixa e passa só na quininha sempre passando a mão e sentir que não tem nenhum caducinho pronto essa parte aqui já ficou pronta cá sem forçar a lixa e agora aqui na frente o processo de lixa é somente esse e agora é só a gente fazer a queima do projeto com a tronca passar uma flanelinha com álcool só que não vai ser sujeira se tiver para fazer a queima a gente vai usar um rebolo de lã né colei um um rebolo aqui na parte de trás dele parafina que é uma vela e agora a gente vai passar passada parafina você pega uma flanela seca e esfrega na massa você vai tirar o excesso vai dar o brilho da massa e esse aqui é o famoso processo de impermeabilização e puxar o brilho da sua massa plástica como eu não vou colar a peça mas quando vocês for colar o que você vai fazer você vai passar selante pu aqui nessa parte de trás e simplesmente vai descer em cima da sua peça dessa forma aqui encaixa direitinho e a nossa peça vai estar pronta e essa aí pessoal aqui se encerra o nosso passo a passo nessa bancada bem prática de fazer bem simplesinha sempre ficou um projeto bem bacana bem bonito vai te ajudar muito nessa atual situação que a gente está passando aí para você executar um projetinho desse no quintal da sua casa na sua garagem ou na sua oficina de porcelanataria coloca lá no seu showroom tem certeza que você vai vendendo um precinho bem bacana vai te dar uma boa margem de lucro e vai te ajudar a passar por toda essa situação beleza se gostou desse vídeo aí esquece se inscrever nesse canal não 5 dedão nesse like ativa as notificações e acompanha nossas lives durante nossa lá você pode fazer suas perguntas tirar suas dúvidas lá que eu vou te responder na hora beleza abração para vocês e até o próximo vídeo tchau